Fórmula Renault, sempre com você. É muito bom estar circulando por Londrina com o Renault Fluence. Quando você tem um carro bonito, como é o Fluence Design arrojado, nunca pode esquecer a questão de segurança. Hoje é um dos itens primordiais para a escolha do seu carro. E o Fluence, ele tem seis airbags. Então, é uma segurança que você dirige o carro com muito mais prazer. E quando você fala em prazer de dirigir, você que está com o carro automático, olha, venha fazer o test drive para você sentir o que é esse câmbio CVT do Renault. É simplesmente fantástico. Você não sente a troca das marchas. Retomada muito forte. É um carro, olha, presença. Você vai gostar. Vamos para o Kalahari? Hoje tem João Marcio e Fabiano. Vamos para lá. Fórmula Renault, sempre com você.